O que é o Dx Classe A? Aqui está ele, ali eu estou medindo a corrente da forma convencional, o multímetro está em série com a saída a mais, a saída a menos é a mesma tensão. A fonte ajustada em 25 volts positivos, 25 volts negativos, aproximadamente 1,5 ampere. 1,5 ampere para cada polaridade representa 37 watts e meio para cada polaridade, resultando em uma dissipação total de 75 watts, quer dizer que aqui tem 75 watts. É quente, viu? Um bocado quente. Por isso tem esse ventilador barulhento. Eu coloquei transistores de alta velocidade, dei uma melhoradinha no circuito, fiz um pequeno wattímetro caseiro, aproveitei o instrumento e modifiquei por dentro. Em watts RMS, bastante preciso, para não ter que ficar fazendo conversão, fazer conta. Aqui eu posso ver o offset. 200 milivolts. Escala 200 milivolts, tensão contínua, eu posso ver o offset ali, que é a tensão residual na saída, está insignificante, os transistores de citadores frios. Bom, esses aqui estão quase 100 graus centígrados, viu? É encrenca, 37 mais 37 watts, olha. O dissipador não, mas essa aleta aqui está muito quente e a tampa do transitor. Ali eu tenho um multímetro que mostra a tensão alterada. Áudio, né? O osciloscópio, o gerador está na jogada e a caixa também vai monitorar. Bom, eu observei que chega a 25 watts no máximo, viu? Com essa corrente. Na verdade, em classe A não chega a 25, esse 25 ele já está passando de classe A para classe AB. E estamos com aproximadamente em classe A mesmo puro, uns 10 watts. Vou desligar para esfriar um pouquinho. Fico o ventilador aqui trabalhando. Vamos dar uma olhadinha, liguei e aí a corrente começa a subir. Vai chegar a 1.5 do ampere, vai parar e vai estabilizar. Vamos ligar o gerador. Já tem um tom de baixa frequência. Vamos ligar. A escala é de 15, um pouco mais de 20, 25 e estoura tudo, né? Vou te mostrar a tensão alternada. Aqui nesse multímetro. Alternada. Aqui 20 volts, tensão alternada. Vamos ver até seifar. É por aqui. Um pouco mais porque a tensão não está bem ajustada em 1.5 não. Vou aumentar a corrente. A corrente não está bem ajustada. Vou aumentar um pouquinho. Sempre preciso se refletir bem com relação a especificações. Esses transitores, 2SC3284. Isso mesmo, 3284, queimaram-se. Você deve ter ouvido algum ruído. Exatamente queimaram os que estavam fora do vento do ventilador. Estavam, não estavam embaixo. Os outros salvaram-se. Eu decidi reduzir a corrente para 800 miliamperes e me conformar com potência menor. Acho que eu vou ter aproximadamente 10 volts. E quem sabe uns 8, 7, 8 em classe A, o que está mais do que bom. Com isso é sempre bom se pensar e se refletir sobre especificações. Esse transistor, 2SC3284, da NEC, não é da NEC, não. Ele é para 100 watts e 10 amperes. Mas acontece que ele é para 100 watts e 10 amperes. Numa condição toda especial, está me entendendo? Ele dá 100 watts com 10 volts e 10 amperes ligados nele. Outra coisa, 100 watts é a capacidade que tem para transferir o calor da carcaça para o dissipador. Eles, quando fazem o teste, eles fazem o teste mantendo o dissipador ligado a uma máquina que mantém artificialmente a temperatura a 25 graus centígrados. Então, é nessa condição de 25 graus centígrados, que ele dá o estágio dos 100 watts. Eu aqui estava com a carcaça dele, possivelmente a parte de cima, quase a 100 graus centígrados. Ao invés de estar a 25. Então, esse transistor aqui, e eu não estava ligado 10 volts. Estava ligado 25. Então, nessa condição, esse transistor, ele dissipa, não dissipa 100 watts, ele dissipa 30, 20. Aí que está o esquema das especificações que é preciso se pensar bem e se refletir bem sobre isso. Eu estava dissipando 37 watts e meio, dividido entre eles dois. Quer dizer, uns 15 watts para cada um. Veja só, uma pessoa de 100 watts. Aquele do lado esquerdo, aqui, que estava fora do fluxo do vento. Se o que peraqueceu, páf! O outro, mesma coisa. A gente pensa em especificações, a gente tem que... Assucinar um pouco, né? E sempre é exatamente aquilo que a gente imagina. Não se fala aí que... Não sei quantos milhões saíram da pobreza, não são... Pobres, mas são na classe média. Pois é, eles consideram gente que... Ganha mais do que 90 reais, já é classe média. Está vendo a especificação como é? Também dizem que nós temos só, parece que 10% desempregados, né? Pois é. E os 20% da população que tem Bolsa Família? São 40 bilhões de pessoas. Para ter Bolsa Família, você... Não pode ter emprego. Ou seja, você está desempregado, não é? Então, é 20% a mais do que aquilo que eles dizem. Eles também não comentam sobre as pessoas que estão em seguro desemprego. Para eles, isso não é desempregado. Então, acaba de que cada 10 brasileiros, 4 estão desempregados. Então, está subindo a corrente. O offset fica maluco, mas ele vai cair. Enquanto a corrente não estabiliza... O offset é a tensão residual que aparece na saída. Que tem que ser milivolts, 5 milivolts, 1 milivolts, 2 milivolts. Não tem sinal de áudio, não tem watts. Nem tem volts. Porque não tem sinal de áudio. Então, aqui a corrente ficou em 74, não vou deixar. E aqui 106, bom... Ah, 106 é muito, entendeu? Aí eu vou dar uma futucadinha aqui no... Para baixar, não devia não, porque a minha bateria está acabando. Deixa aí, 10 milivolts, está dentro do padrão. Está lá, 808 milivolts, mais ou menos, está caindo. 800 miliamperes. Bom, está aí o sinal. Que bonito, que bonito, que bonito o sinal. No limiado de ciframento tem 9 volts, 9x9, 81, são 10 watts. 9 volts, 9x9, 81, são 10 watts. Está cá indicando 10 watts. A corrente fica em 83. A corrente fica estável, está me entendendo? Se eu exagerar no sinal, se a corrente mudar, de alguma forma mudar a corrente, é porque eu já não estou mais em classe A. Entendeste? Quer dizer, eu estou baixando a potência, baixando, 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 ó. Fica lá em 800 e pouco. Vou subir na potência, subir agora. Percebe? O que isso significa? Isso significa que o áudio, ele anda... Aí você está despolarizando porque eu desliguei a fonte. O áudio, ele anda dentro dessa corrente de 840. Você coloca 840, o áudio, 840 no lado positivo e 840 no lado negativo. 840 em cima, miliamperes, 840 embaixo. O áudio, o som, ele vai variar aqui de zero até perto de 840. Ele vai variando aqui dentro. Ele não chega a 840 e daqui na parte negativa. Também ele vai variando. Está me entendendo? Na parte negativa. Dentro dos 840. Então, os transitores estão sempre em condição, sempre conduzindo. Como eles estão sempre em condição, você não tem o liga-desliga. E se você não tem o liga-desliga, você não tem ruído de chaveamento. Isso acontece com cada ciclo de sinal. A bateria vai embora. Vai sim, se vai. Vou ter que parar, dar uma carguinha para depois fazer o teste de alta frequência. 10 volts. Aqui está a tensão. Confere aqui. Aqui está a potência. Aqui está a onda senoidal. 15, 20 kHz. 30, 40, 50, 60. 70, 80, 90, 100 kHz. Aqui temos onda quadrada. Perfeita onda quadrada. Até aproximadamente 60 kHz, ela se apresenta razoável. Começa a se deformar mesmo aos... Já começa a se deformar aos 30 kHz. Mas os 20 kHz, que é aqui, ela é praticamente perfeita. Então, uma resposta de frequência muito boa. Uma potência bastante alta. Uma potência muito boa. Uma potência muito boa. Observe que a gente ouve normalmente perto de 2 watts. Quer saber quantos volts isso são? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? Se você pode ser tão sincero a me fazer a minha mente, eu gostaria de te agradecer em terreno. A CIDADE NO BRASIL 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 transistores mas eu acho que você depende de fontes imensas a filtragem tem que ser boa se ela não for boa você liga o amplificador o ruído da fonte sabe você tem que botar 20 mil mais de 20 mil aí diminui diminui mas está lá e você tem que botar 40 mil mais 40 mil 50 mil acaba que o negócio fica muito caro e você tem que usar fonte eletrônica olha isso aqui é porque esse lado está sendo consumido pelo amplificador esse outro lado não está ligado não não está sendo consumido pelo amplificador meu Deus do céu deixa-se falar então você precisa de fonte violenta você precisa de dissipador violento precisa de transformador grande para caramba é acaba que você puxa lá a 100 watts da rede que esquenta pô dá para botar uma panela em cima fazer café manter o café quente aí você vai ver a saída potência 5 watts 10 watts 12 watts 15 watts porra francamente num clima como o nosso você ainda pensar no extremo norte do aláscoa tudo bem mas aqui no brasil eu pessoalmente não gosto agora admito que a qualidade sonora é especial assim assim é sem dúvida é finalizou então para a fazer café ai Tem graça ter uma tralha dessa Fazer deslado No seu ouvido Pra mim não dá não Eu fico com classe A B mesmo Vocês gostam de classe A? Montem, divirtam-se É, claro, curto É bom, tá bom Sem problema não Consegui trabalhar com A áudio, a gente aprende a ser humilde Com eletrônica, né? A gente vê que a gente erra muito A gente é muito sujeito a falha O ser humano é muito sujeito a falha E a resistência é baixa Baixa também, base emissor Inverte Também baixa Base emissor também Invertente, baixa Coletor, emissor Deve estar em curto Está em curto Vamos botar continuidade A gente perde peça Gasta dinheiro Não é fácil não, amigo Ó, continuidade Ó, pintando Curto A gente perdeu É um pouco A gente perdeu A gente perdeu